Fala galera, boa tarde a todos, esse é o nosso giro de notícias que a gente vai repercutir o que saiu de importante no noticiário do Botafogo, lembrando que a nossa live ontem foi o canal que falei da SA em setembro, aí depois outros lugares repercutiu e isso é uma informação do canal Nosso Botafogo, o canal Nosso Botafogo está começando agora do meu amigo Jonathan, ele teve a oportunidade de entrevistar o Durcésio Melo ele que é pré-candidato à presidência do Botafogo, na verdade ele é pré-candidato não ele é candidato à presidência do Botafogo esse ano, ele é do grupo do Montenegro ele é do grupo do Nelson Mufarrége e ele falou muitas coisas importantes e a gente dá o crédito à fonte e repercutiu muito e fico muito feliz isso porque a gente olha todos os canais, independente de quantos inscritos tem a gente olha porque aqui a nossa obrigação é deixar o torcedor alvinegro informado e falando sobre isso, o SA em setembro, é uma expectativa muito grande porque setembro, já estamos em setembro, então a gente está nessa expectativa de poder virar clube empresa e o Botafogo sair desse caos financeiro dia 10 deve ter o julgamento lá, reunião com a juíza para ver se ela consegue desbloquear algo a mais para o Botafogo quitar os salários dos jogadores e também tem essa notícia que pode ser boa e uma ruim é a do Gatito poder ser punido e ficar fora contra o Vasco então a gente também está nessa expectativa para ser só uma advertência mas a gente sabe que com o Botafogo eles sempre colocam a pena máxima é algo exagerado, então o Gatito já pediu desculpa então no máximo uma multa, uma advertência para não acontecer mais vamos esperar, tudo pode acontecer e outra notícia que também repercutiu muito ontem foi a do Fábio Sormano trouxe aqui no canal também com exclusividade e falando que é um cara que hoje é mídia não é só culpa dele, hoje a Foxy toda está trabalhando dessa maneira uma maneira que a gente antigamente só tinha o Jorge Cajuru hoje a gente tem vários Jorge Cajuru mas isso é culpa da audiência porque hoje o futebol analisado praticamente, tecnicamente não rende audiência, o pessoal gosta disso e provocação, aquela conversa da mesa do bar levaram para os programas esportivos a conversa na mesa do bar foi para os programas esportivos e isso vem atrapalhando muito o jornalismo esportivo e acaba que a pessoa talvez nem goste de ir por esse meio não estou falando já do Fábio Sormano estou falando de outro acaba que se contamina também então acaba que você entra nessa mídia alternativa e acaba que você tem que seguir o que é determinado nela e acaba que você acaba que se corrompe ao que eles têm no, vamos dizer, na folha no algo que vai ser dito durante o programa então é muito ruim a mídia alternativa está dessa maneira é muito triste porque são jornalistas que estudam que passam num processo de faculdade para aprender para tentar entender como essa profissão é bonita e chegam numa emissora e são contrário a tudo que eles aprenderam no estudo então acho que deveriam até se reciclar eu acho que as pessoas têm que cobrar têm que deixar de ver essas mídias está muito ruim, está muito feio até aí jogadores que não passam esse processo de estudo chegam lá e começam a falar bobagem começam a falar coisas que não tem nada a ver e é muito triste, é muito triste e acaba que esses jornalistas eles acabam se queimando sozinhos porque a repercussão é tão horrorosa que a gente fica até com dó deles porque sem base nenhuma e aqui a gente também trouxe no canal a situação do jornalista Fábio Sormani e a gente traz porque falar do Botafogo tem que limpar a boca a boca, entendeu? tipo assim, falar do Botafogo tem que ter discernimento tem que ter base, embasamento tem que ter estudo você não pode falar do Botafogo só por falar tem que ter alguma coisa alguma base para você ter ir nessa linha de raciocínio e esse jornalista Fábio Sormani não tem outro assunto também que está repercutindo muito aí no noticiário do Botafogo é a questão de alguém ter ido se dado o nome de diretor do Botafogo foi procurar técnicos estrangeiros para substituir o Paulo Autuório saber salários, essas coisas assim cara, primeiro, torcedor tem que fazer o papel de torcedor eu aqui defendo sempre o torcedor você sou sempre defensor tipo assim, o torcedor é o menos culpado não tem culpa nenhuma se não fosse torcedor o Botafogo não estaria hoje numa primeira divisão o torcedor salva o clube em anos e anos de péssimas gestões só que o torcedor ele não pode extrapolar o limite dele e o limite dele foi extrapolado por que eu digo isso? porque ali já é um crime já é falsidade ideológica você se passar por uma pessoa que você não é e tentar fazer negociações em algo que você não trabalha então já passou do limite você tem o direito aqui é o canal eu não vejo ainda esse trabalho do Paulo Autuório melhorou contra o Corinthians espero que evolua agora que dá aquele boom e queime minha língua mas eu entendo quem é contrário a ele também porque a pessoa o torcedor ele está cansado cansado de péssimas gestões cansado de gestões que que não ama o clube que não ama o clube está cansado então isso tudo o Botafogo tenta agir sozinho e o torcedor tem o seu limite não pode ser assim eu sou defensor do torcedor mas no que acompanha ele cobrar ter sua opinião aqui é a minha opinião e você forma a sua aqui eu não posso pedir para você ter a mesma opinião que a minha a gente vive numa democracia a gente é botafoguense cada um tem um jeito de pensar diferente cada um sofre de alguma de um jeito diferente então a gente tem essa situação de ser diferente então o respeito torcedor alvinegro por mais tem o limite o limite não pode passar da da lei não pode chegar e se passar como torcedor como torcedor não como dirigente não dá então o Botafogo precisa olhar para os seus torcedores ver o que os seus torcedores querem olhar de maneira ampla claro que o torcedor às vezes não tem razão tanto é que nessa situação do Paulo o Torre foi gente para cá a gente para lá mas a gente precisa ter o Botafogo protagonista de novo isso é todo mundo quer isso todos os torcedores querem só que uns vão por um meio e outros vão por outro uns se incomodam mais com a atual situação do Botafogo crítica e outros se incomodam menos acham que talvez essa diretoria faça um bom trabalho é assim e a gente tem o mesmo objetivo que é ver o Botafogo brigar por títulos porque que o canal se o Botafogo brigar por títulos o canal vai subir em número de inscritos o canal vai bombar em número de visualizações então eu tenho que querer o meu Botafogo um gigante vai ser bom até para o meu trabalho que é levar informação para vocês que vocês vão querer assistir mais vocês vão querer ver mais sobre o Botafogo então o torcedor e a gente tem que ter essa noção do limite e o limite foi ultrapassado mas é o que eu falo torcedor não pode agir assim tem que agir com tranquilidade cobrar os dirigentes sem protestar agressão essas coisas todas mas mostrar que o torcedor está ali então é isso galera peço muito a inscrição de vocês ontem a gente fez uma live que bombou que da SA em setembro e muita gente ah sei que news confirmou lá no nosso Botafogo saiu agora em sites importantes é isso a gente vai ajudar todos os lados todos os canais porque aqui não existe diferença entre 18 e entre 300 inscritos cada um está fazendo o seu trabalho cada um está procurando a sua a sua ideia de seguir no seu canal e a gente está aqui sempre tentando trazer um conteúdo diário um beijo boa tarde a todos qualquer novidade do fogão a gente volta e até o próximo vídeo tchau 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 tchau